Montepapo Rocine Macedo Boa tarde, começa mais um Bonde Papo aqui na TV Tribuna SBT Coladinho no Ronda Geral de segunda a sexta Você tem um compromisso comigo, Rocine Macedo Também com o Fábio Flores Boa tarde, Rocine Boa tarde, amigo de casa Especialmente pra você, que é locutor de bingo Dois patinhos no lagô Locutor de bingo O cara deve ser criativo pra trabalhar ali E também, Toninho Sou eu, pensativo O boneco mais bonito do Brasil Deus te abençoe E também CP e Brothers Beleza, Rocine Tudo bem, CP? Tranquilo Tudo bonitão, camisa cheia de carros Bacana Tite, tudo bem? Vai falar nada hoje, tá triste de novo hoje? Tá meio derrubado, Tite? Você não é baixo astral Fala aí, dá boa tarde pro pessoal, vai lá Boa tarde, pessoal Também ele Raimundão Boa tarde, Rocine Tudo bem? Antes do pensamento do Raimundão Eu queria cumprimentar o Romero Que tá ali Toca com o nosso convidado hoje Você vai conhecer uma história emocionante aqui No Bom de Papo Agora é a hora do Pensamentos do Raimundão Ontem eu não era nada Hoje eu não sou ninguém Como ninguém é perfeito Eu sou perfeito Aê! Raimundão! É um filósofo baiano Fala sério Que o Tite e o CP trouxeram de presente pra gente Quem é Platão, né? Quem é Platão? Raimundão e sua filosofia E olha, hoje a gente vai contar uma história emocionante aqui História de superação E você vai se emocionar com esse cara Existem muitas histórias Mas nenhuma Imagino eu Da forma que vai ser contada hoje aqui Eu conheço a história de um cidadão Que chegou conversando com outro amigo Num bar E aí disse Rapaz, minha vida tá muito ruim Eu disse O que foi que aconteceu? Ele disse Não, porque eu descobri que meu filho é homossexual Rapaz, que tragédia! Não, pior que ele fugiu com o Pedrão O amor da minha vida! Cara, isso não é tragédia, minha gente A gente vai conhecer a história de um grande cantor Que você vai conhecer hoje É a primeira vez que ele se apresenta na televisão Esse cara Era travesti É Travesti de rua Se prostituía Fazia tudo que você possa imaginar E a vida já tava Assim, usava drogas E sei lá Tudo que você possa imaginar Ele vai contar pra gente aqui E foi resgatado Ele é aquele cidadão que tá aqui Tocando junto com ele, o Romero E a gente vai contar essa história Porque o Romero descobriu um grande talento Porque esse cara chegou um dia pro Romero E falou que cantava O Romero ouviu E não imaginou que esse cara cantava tanto E você vai conhecer a partir de agora A história de Biriba Sampaio Meus olhos se viram triste Olhando pro infinito Deixando o ouvir Com o próprio grito E o louco que ainda me resta Só quis me levar pra festa Você me aposentou Tão aflito Parabéns, cara Você canta muito Você vai fazer muito sucesso na TV brasileira E é uma honra recebê-lo aqui Primeiro programa de televisão Que o Biriba participa Eu queria muito contar a tua história Depois que eu conheci a tua história Através do Fábio Flores E a gente fez questão de trazer você aqui Porque o Romero Foi quem te descobriu E não imaginava que você Tinha tanto talento Quando você abriu a boca pra cantar Ele realmente viu Teve a visão como músico Você seria um grande cantor E agora vamos começar A contar a história do início Você com 11 anos Foi expulso de casa Foi Por que motivo? Porque o meu pai descobriu A minha homossexualidade E a esposa dele não aceitava Então ele tinha um filho pequeno Então achou que não seria Uma boa influência Aí eu tive que sair de casa E aí você saiu Você morava no interior Isso São Gabriel da Palha Mandar um beijo Pros amigos de São Gabriel da Palha É Queria mandar um beijão Pro pessoal Da minha cidade São Gabriel da Palha Que deve estar acompanhando o Biriba Agora Nesse momento aqui E aí você veio pra Vitória Você veio pro Espírito Santo Vim pro Espírito Santo Pro intermédio De um travesti Que eu conheci Que por escolha minha Eu decidi fazer programa Na vida Porque Não sei se isso foi psicológico De eu querer chamar a atenção Mas já com 11 anos Você já se prostituiu Com 11 anos Já me prostituía Porque eu tive assim Uma Um desenvolvimento precoce Na minha vida Porque Os meus pais se separaram cedo Eu tinha 6 anos de idade Entendeu? Então tudo foi cedo pra mim Sabe? Eu fui descobrindo Eu tive que ter responsabilidade Com os meus irmãos Mas você com 11 anos Você Mesmo se prostituindo Você Já sabia que você tinha esse talento Pra cantar? Você já cantava com 11 anos? Já cantava Já cantava Mas assim Ninguém nunca levou a sério E também nunca levei a sério Nunca E aí você passou Quantos anos nessa vida? Eu vivi praticamente A minha vida toda Você tá com quantos anos hoje? Eu tô com 26 anos de idade Entendeu? Então foram 15 anos Foram 15 anos De prostituição 15 anos numa vida Que você escolheu Mas você Você era feliz, Biriba Fazendo isso? Eu era feliz da minha forma Da minha forma eu era Mas quando eu chegava em casa Eu deitava No meu travesseiro Eu pensava, entendeu? Porque o meu pai Ele me deu uma oportunidade Que eu poderia ficar em casa Mas Quando ele viu Que tudo desandou Foi uma escolha mesmo Você resolveu Mas eu não quis Quero ir pra vida Eu não quis Porque eu sempre fui um menino Muito mal criado Sabe? Eu não escondo isso Então tem o quê? Quanto tempo que você tá cantando? Que você tá já Que eu tô cantando? Sim Já tem dois anos já Dois anos? Da música E aí Você começou Essa coisa da música E Fazendo sucesso Hoje aqui no programa Você tá demonstrando O seu talento Que é uma coisa assim Que a gente fica muito feliz Em conhecer uma história Triste e ao mesmo tempo Feliz Pra gente Através do Romero Que é Hoje o teu Vamos dizer assim O teu pai Na arte O meu pai Que eu conheço O cara que te descobriu E como foi Como foi essa descoberta? Como é que o Romero te descobriu? Fala aí pra gente Olha Foi muito engraçado Eu estava numa parte Da minha vida Que eu estava Querendo sair Dessa vida Aí comecei a trabalhar Com panfletagem Entendeu? Aí num sinal Eu estava panfletando Aí o Romero Passou por mim Eu panfletei ele Que a gente tem que abordar Todo mundo Nos carros E sempre Sempre é engraçado Entendeu? Alguns pede Número de telefone Mas você tava de travesti Eu era travesti Ainda Lógico Eu tava com o meu cabelo Entendeu? Eu tava de shortinho Todo caracterizado Uma mulher, né? Aí o Romero Ele estava fazendo Uma festa Pra banda dele Banda Black 7 Inclusive Minha madrinha Minha madrinha musical Pessoal da banda Black 7 Então ele queria Que eu panfletasse Essa festa pra ele Ou seja Quando ele me mostrou O panfleto Eu vi a banda Black 7 E eu adoro Black 7 Eu falei com ele Ah, eu canto também Aí ele não acreditou Aí eu comecei a cantar pra ele Qual foi a música que você cantou? Canta a capela aí Eu cantei I Have Not Canta um pedaço aí Aplausos, cara Aí o Romero disse É esse cara que eu quero aqui, né? Que bacana Vamos fazer o seguinte A gente vai conhecer mais A história do Biriba Sampaio Daqui a pouquinho Aqui no Bom de Papo Vamos com a charadinha do Toninho Vai Toninho Três pessoas Estavam embaixo De guarda-chuva Furado Qual delas Se molha mais? Então daqui a pouquinho Você vai saber A resposta da charadinha Do Toninho Já já no segundo bloco A gente volta Vamos ali com Biriba Sampaio CPI Brothers Com o Romero Acompanhando ali Vai lá, Biriba O amor deixa marcas Que não dão pra apagar Sei que errei Mas sim aqui Pra te pedir perdão A ver se é doido Coração na mão E o desejo Pega no fogo E sem saber direito A não diguei O que fazer Eu não encontro Uma palavra Só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava Pra mim de novo Acerta menino Olha quem tá aqui Comigo hoje A doutora Juliana Dá a certa Doutora O que você trouxe Pra gente hoje? Ei, Toinho Hoje eu trouxe uma novidade Na verdade eu vim falar pra você Que não tá mais sorrindo Tem vontade de sorrir Tem vontade de dar aquela gargalhada Mas fica envergonhado Por quê? Porque a sua dentadura tá soltando Você passa por essa situação? Não precisa mais passar por isso Eu já falei aqui da nossa prótese fixa E hoje eu vim falar pra vocês Da prótese semifixa Que é uma opção excelente Que a gente tem Pra você que não aguenta mais Passar vexame com dentadura A prótese fixa Vocês vão ver um videozinho Que mostra que com apenas dois implantes A gente consegue dar um suporte Pra sua prótese Ela vai firmar melhor Você vai conseguir higienizar ela Porque ela é removível É uma prótese semifixa E a mastigação vai ficar perfeita Sem cara de dentadura Liga agora pra certa Porque lá a gente é especialista nisso Então liga Agenda uma avaliação Sem compromisso No 33 15 21 25 Ou pelo site www.acertodonto.com.br A equipe toda Tá te esperando lá Pra fazer a sua avaliação E pra você ser nosso paciente E voltar a sorrir Liga agora A gente tem as melhores condições De pagamento Acerta menino Dá a supeta pro bebê não chorar Mamãe eu quero Ai mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe Ai dá a supeta Dá a supeta Dá a supeta pro bebê não chorar Dorme filhinho do meu coração Pegue a mamadeira e tem no meu cordão Eu tenho uma irmã Que é fenomenal Ela dá bastante Maridela Caraca Muito bom Biriba Sampaio Aqui no Bom de Papo Que talento, cara Sabia que você imitava também, não, Biriba? Eu faço algumas performances Que legal, cara Isso você já fazia Quando você era travesti Você já fazia essas performances assim? Bom, na verdade A gente brincava, né? Com isso Você não fazia profissionalmente? Porque tem muitos travestis Que se apresentam assim, né? Tem As drag queens, né? As drag queens fazem isso Fazem shows Só que às vezes dublando Porque não tem o talento que você tem De cantar tão bem assim, né, cara? Tô impressionado realmente, Biriba Obrigado Você não precisa imaginar o tapa Que esse cara deu em todo mundo A gente tava apresentando o karaokê Acho que foi lá no Mochuara Esse cara chegou A gente viu cantar, tal, não sei o que E já tinha estourado as inscrições Não dava Aí o... Não sei porquê, bicho Foi um... Algum recado divino Falou bem assim Não, insiste que... Bota mais um Colocamos Esse cara parou o shopping, cara Todo mundo da Praça de Alimentação Não tem dúvida Esse cara vai parar Qualquer show, qualquer coisa Esse cara vai parar Vamos fazer o seguinte Vamos logo na resposta Da charadinha do Toninho Vai lá, Toninho Três pessoas estão debaixo De um guarda-chuva furado Qual delas se molha mais? Vamos lá, responde Nenhuma não tava chovendo Bota o microfone pro Tito Fazer ali a vinheta, por favor Coé, 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 coé Tito, a semana inteira Tô me zoando, Tito Poxa vida, hein Chão os macaquinhos Chão os macaquinhos Já vou falar pro meu pai, tá? Ai, ai, ai Muito bom, muito bom Muito bom Agora, Biriba Você imita outras pessoas também Você canta outras Vamos fazer umas imitações Mas antes eu queria continuar Na tua história aqui Pra que a gente conhecesse mais Você também usou drogas Nesse período Eu fui usuário de drogas Com certeza Esse tempo todo Que você era travesti Você também usava drogas Usava drogas Porque a noite Ela proporciona isso, né? Então, é uma vida A droga era pra te encorajar A poder Isso, encorajar Encorajar Era pra encorajar, entendeu? Você tem dois anos Desde a época que o Romero Te tirou dessa vida Que eu estou regenerada Você está regenerada Estou tentando O Romero te levou pra casa dele Pra casa da família dele Levou pra casa dele A esposa do Romero Te tratou como filha Como filho Quer dizer, desculpa Como filho E você Assim É tratado como filho, realmente É Eu sou um filho Pra ele, entendeu? Ele me colocou Dentro da casa dele Ele não quis saber Da minha história O que mais O que mais me marcou Sabe? Que eu sou muito grato Primeiramente a Deus Entendeu? Porque ele Pelo amor que ele tem Pela música Porque Você não ia colocar Um travesti, né? Vamos ser francos, né? Por mais honesto Que nós sejamos Não é qualquer um Que você coloca Dentro da sua casa Porque hoje em dia É difícil Você não sabe Quem você está colocando De repente Essa pessoa pode te roubar Entendeu? Igual muitos Já chegaram pra ele Pra falar de mim Entendeu? Você é doido, cara Colocar um travesti Dentro da sua casa Já tem dois anos isso Já tem dois anos isso Estou falando com o Romero Por favor, Fábio Queria aplaudir o Romero Vamos aplaudir o Romero Porque Cara, isso é Romero Queria que você O que é que você pensou Na hora que você resolveu Tirar esse cara da rua E levar pra tua casa Na verdade foi só o talento mesmo Eu gosto muito de música Eu gosto muito de artista Eu acho que lá em casa Minha casa Parece que é o Hospital do Amor Bate de passarinho De asa quebrada E meu nome lá na série Romero me ajuda Não é Romero Figueiredo E a música me deixa Sabe Eu me emociono Estava quase chorando Na história do Biriba Você já sabe a história Mas você está emocionado Estou vendo aí Em seus olhos Você está emocionado Não tem só o Biriba não Tem outra pessoa lá em casa também Que é meio Jogado Caraca, você merece realmente Mais uma vez Os aplausos Não só nossos Como de quem está em casa Porque você Você salvou uma vida Você tirou Tirou da prostituição Das drogas Uma vida Que é um talento, cara Acima de tudo Uma vida já vale Por ser uma vida E o cara que é um talento Que o Brasil inteiro O mundo inteiro Podia Não podia Se privar de conhecer O cara está aqui Por sua causa O Biriba também teve que fazer Todos os testes De HIV VDLR Partite A Partite B Partite C Quatro vezes ele já fez Porque é uma das condições Que a gente tem Para criar também Que dê saúde Ele precisa de psicólogo De analista De um monte de coisa também Que a gente está tentando Ele tem acompanhamento Disso tudo Tem Tem Que bacana, cara Eu estou muito feliz Biriba, eu não tenho dúvidas Que depois Que a gente Terminar esse programa Eu não tenho dúvidas Que todos os programas De rede nacional Vão querer levar você Para contar a tua história Como a gente está contando aqui Para o Espírito Santo E depois que a gente Vai colocar também Nas redes sociais Espalhar para o Brasil E para o mundo Eu não tenho dúvida Que os programas nacionais Aqui do SBT E de outras emissoras Vão querer levar você Porque É uma história Que acontece com muita gente Biriba Eu tenho certeza disso Os pais Abandonam muitos filhos Porque descobrem muito cedo Que eles são homossexuais Como você contou aqui E muitos filhos Ficam perdidos Pela vida E a droga Toma conta Da maioria deles E a prostituição E tudo que a gente falou aqui Eu estou muito emocionado Realmente De ter você aqui conosco E eu gostaria muito Que isso se refletisse Para que outras pessoas Como o Romero Fizessem o que o Romero fez Na tua vida Fizessem na vida Dessas pessoas Que estão aí Se drogando E se prostituindo Por esse Brasil afora Isso tem que acabar realmente As pessoas tem que ter oportunidade Como você teve E está tendo Tá certo? Muito bacana mesmo Só uma oportunidade É só uma oportunidade É verdade Por eu estar tão feliz assim Com a tua presença aqui Biriba Eu gostaria de ver Junto com você E o pessoal de casa O que é que o Tonho Achou de talento na rua Já que o Romero Descobriu o seu talento O Tonho E o nosso programa Está em busca de talentos O Fábio Flores também É responsável por você estar aqui Vamos ver o que é que aconteceu No Bom de Improviso Acuinha menina O Bom de Improviso E hoje no Bom de Improviso Nós encontramos Um cara que vai fazer Uma imitação É isso? Exatamente Qual é o seu nome? Sebastião Companheiro Sebastião Gostaria de dizer a você Que sua imitação Tem que ser muito boa Para a pessoa de casa Perceber O quanto você sabe imitar As minhas 40 trabalhos Já começaram Mas de um improviso Com o Tonho Dos coros Oi É boa ou não é? Quem gostou Bate palma aí Agora vamos fazer Silvio Santos direito Do jeito que é pra ser Nas minhas 40 trabalhos Está começando O programa Silvio Santos O número 2 Está sensacional Oi Vai ter Quem quer dinheiro Quem quer dinheiro Vai ter O auditório Que vai estar Hoje está Assim Sensacional Hoje no S&P Você não pode Ver ele Tem um dos coros Com o Improviso Vai estar sensacional Da ex-vidar Jula Oi Aê 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 galera Muito bom Tonho Eu acho Encontrar um talento Igual a Biriba Sampaio Vai ser difícil Mas vamos garimpar Vamos procurar Biriba Vamos encerrar esse bloco Com você Imitando a Joelma Eu sei que você imita Muito bem a Joelma Eu quero Quando terminar esse programa Eu quero pegar essa gravação E mandar pro meu amigo Shaolin Que era um dos maiores Imitadores da Joelma E eu tenho certeza Que ele vai levantar da cama Quando ver o Biriba Sampaio Imitando Joelma Vamos lá Biriba Sampaio Daqui a pouquinho A gente volta aqui No Bom de Papo Isso é Calipso Chega pra cá Meu bem Eu vou te ensinar A nova dança Do estado do Pará É o Calipso Que chegou para ficar Vixe seu fim E vou Você também vai entrar Deixar o pézinho Vai soltando o corpo Todo de vez Depois abraço E com carinho A gente pode fazer Outra vez Chegou a hora Do nosso momento De moda Né Toninho É isso aí Tio Rossini Tá na hora Da morada Mais bonita Do Espírito Santo Mas por que você Fica esperando Nesse momento Toninho Ah porque eu gosto Da Leis Elisez Ah tá bom Na Leis Elisez Você sabe Você pode usar Moda masculina E ficar bonito Assim como eu E também Como a Keila A modelo exclusiva Da Leis Elisez Tudo bem Keila Tudo bom Hoje você tá Mais bonita ainda Dá uma voltinha Dá uma voltinha Tá usando que roupa Keila Tô usando o vestido Da Animale E sandália Luisa Barcelos Olha só As melhores marcas Você encontra na Leis Elisez E agora tem Dingo Olha aí ó Feito pro CP Brothers Bonita música Da Leis Elisez Keila Maravilhosa E você Que quiser ficar bonita Assim como a Keila Ou você homem Que quer se vestir bem Assim como eu Você pode ir na Leis Elisez Shopping Mochuara Próxima praça de alimentação Beleza Vamos lá Keila Que bacana Aplausos Biriba, Sampaio Nosso bom de papo Grande abraço também Pra Loalva e o Chico Grandes amigos do programa É isso aí Loalva Vai voltar um sucesso aí Com toda certeza Biriba, a gente de volta Aqui no Bom de Papo Eu gostaria Antes de voltar A entrevista com você Convidar o pessoal Pra assistir O show do Tonho dos Coros No Cambori Laude Nesta sexta-feira Telefone pra você reservar 3097-411 3097-411 Reserva Você vai rir demais Com o Tonho dos Coros Lá no Cambori Laude Ali A Praia do Cambori Próximo ao Hotel Aruan Tá bom? Biriba Vamos voltar aqui O nosso papo Que tá bom demais Você já falou Que você se prostituía Que você usava droga Que você falou tudo isso Cara, eu soube Que você comia lixo Você chegou a comer lixo Porque não tinha o que comer Biriba Foi verdade Travesti Vive uma vida muito sofrida Né? Tem o preconceito E muitos também Porque elas mesmo Entre elas Elas Entendeu? Se Como é que eu posso dizer? Elas se escondem do mundo Assim Tem aquele mundo delas ali Entendeu? Na hora do glamour É o glamour Mas na hora que fica sozinha Mas é aquele mundo delas ali Então eu viajando muito Ficava em casa de cafetinas Entendeu? E por ser muito novo As que eram mais antigas Às vezes não gostavam Porque uma ganha mais Uma ganha menos Antes do Romero te descobrir Você pensava em sair dessa vida? O que é que você Eu pensava Mas de que forma você pensava? Através do seu talento? Você já sabia que tinha? Você esperava que uma pessoa Como o Romero te descobrisse? Como era que ficava isso Na tua cabeça? Bom, eu achava Que eu nunca teria oportunidade No mundo da música Mas eu sempre trabalhei Sabe? Quando eu conheci o Romero Eu tava tentando me levantar Só que era aquela levantada Que quando você levantava Quando eu começava a ficar bem Entendeu? Sempre a vida me dava um rasteiro E eu acabava voltando de novo Pra vida E você faz shows Junto com a banda Black Set Que faz muitos shows Eu faço Eu faço algumas performance A banda é uma das melhores bandas De baile do Espírito Santo E você faz muitos shows E assim, shows performáticos Você imita muita gente Imito Como você já imitou aqui A Carmen Miranda Imitou a Joelma Quem é que você imita mais? Eu imito a Anitta Anitta? Ah, quero ver A Anitta, quero ver Vai lá Você quer ver a Anitta? Vamos lá na Anitta Vamos lá A performance do Biriba Sampaio Imitando a Anitta Prepara Que agora é hora O show das poderosas Que desce e reboma Afrontam as frutosas São as que incomodam Expulsas e invejosas Que ficam de cá Quando toca Prepara Se não tá mais à vontade Sai por onde entrei Quando começo a dançar Eu te enlouqueço Eu sei Meu exército É pesado A gente tem poder Ameaça a coisa Do tipo você Tá em sol de tronco É pra me ver dançando Até você vai ficar Bapando Para o baile Pra me ver dançando Chama a atenção Adolar Veja a linha Fica o lugar Fica o lugar Fica o lugar Fica o lugar Muito bom, Biriba Parabéns Biriba Sampaio Vem pra cá Rossini Deixa eu fazer aqui CP tá babando CP baba, né? Com as mulheres bonitas Que vêm aqui Tá babando hoje Com o Biriba Sampaio Com certeza CP, agora falando sério Sem brincadeira Você é um cara É um cantor Que você também tem Uma história Além de cantor Você é um grande Compositor Você tem uma história De vida também Bacana Vencedora Porque você era Trocador Cobrador de ônibus E você hoje É um cara Reconhecido no estado E vai ser reconhecido Nacionalmente também Eu tenho certeza O que você acha É uma coisa muito doida Um cara com o Romero Descobrir um talento É uma história Que o pessoal Tenho certeza Que tá sensibilizado Porque precisa de uma oportunidade Como essa Além de um sonho Que ele tinha Uma vontade De cantar E toda essa dificuldade Que ele passou Eu acho assim Que independente Alguns se agarram Em religião E tal Rapaz O ser humano Ele precisa de oportunidade E essa oportunidade Que o Romero Tá dando pra ele Eu acho que isso daí Eu acho que todo mundo Em casa Não tem nem preconceito Eu acho que pra você Cara Melhor coisa que aconteceu Na sua vida Ô Romero Pergunta uma coisa Você tinha noção Do quanto você era Importante na vida dele Eu não tinha noção Nenhuma De quanto era a importância Romero Eu tô muito feliz E muito honrado De você estar aqui E assim Mais uma vez Parabéns cara Você é um abençoado De ter descoberto Um cara como o Biriba E eu tô feliz também Pelo seu programa De ter convidado O Biriba Na verdade Nem era eu que ia tocar Estou tocando aqui Estou improvisando Eu tô muito feliz Obrigado mesmo Eu queria agradecer O Biriba Assim dizer Pedir pra você Biriba Olhar naquela câmera Aqui na câmera do Bruno E dizer pras pessoas De casa O que é que você Qual a tua visão hoje Das pessoas que passam Pelo que você passou Que usam droga Que se prostituem Qual o conselho Que você daria Pra aquelas pessoas Em casa Biriba Olha Primeiramente Confiar muito Confiar muito em Deus Se apegar a Deus Quem o amor Quem o amor sabe usar É feliz e sabe amar Quem o amor não sabe usar É violento Invejoso E pode até matar Pense nisso É com você Biriba Tá feio aqui Tá tudo poluído Eu tô triste Eu tô aborrecido Tá feio aqui Está pedindo a fumaça de caminhão Eu tô cansado da cidade Quero ir pro mato Tem de tudo lá Porto, galinha, prato Tem carroça Tem cavalo Tem carro de boi E correguinho sempre tem Eu tô cansado da cidade Quero ir pro mato Tem de tudo lá Porto, galinha, prato Tem carroça Tem cavalo Tem carro de boi